Nesse instante o Exército Brasileiro está aqui na Comunidade Cigana, na cidade de Sousa, distribuindo 600 feiras. Essas feiras vêm do Ministério do Desenvolvimento Social do Governo Federal Jair Bolsonaro. E essa comunidade está sendo beneficiada por estas cestas básicas. Eu vou conversar aqui com um dos comunidades, que é Ronaldo Cigana. Ronaldo, como é que você recebe essa visita do Exército Brasileiro aqui? Ô meu irmão, isso é um prazer, uma alegria, nós vermos o Exército Brasileiro dentro da comunidade cigana, entregando essas cestas, que vai ajudar muito os ciganos pobres, a comunidade pobre que nós temos. É um prazer, rapaz, é uma alegria muito grande, e ter você também aqui com a gente. O que é importante é essa ajuda do Governo Federal aqui na comunidade? O Governo Federal, rapaz, tem feito demais com a gente, e ele é um homem humilde, é um governo humilde. Ele tem nos ajudado, não foi só essa vez não, várias vezes ele tem mandado as cestas básicas para nós. Como você está vendo aí, 600 cestas básicas, está tirando o carro para colocar aqui na igreja, e nós não temos como agradecer. Só rogar a Jesus por ele e por todo o nosso Brasil. E nesse momento está um chegando aqui. É a felicidade levar isso no ombro aí? É a felicidade para nós e para o pessoal que ajuda a gente. O que é importante é essa ajuda do Governo Federal? Eu sinto demais. Temos um prazer em ter um governo bom na Paraíba e no Estado. Como é que você vê essa chegada dessa ajuda do Governo Federal? Uma ajuda, uma benção de Deus, que a gente está precisando. Uma comandade sofrida, e nós estamos esperando o presidente fazer muito mais para nós. Uma benção de Deus, que nós estamos esperando o presidente fazer muito mais para a comunidade cigana. Sidney, como é que você vê a chegada dessas festas básicas aqui na comunidade de vocês? Amigo Pereira, sem dúvida nenhuma, uma benção. Uma benção de Deus, enviada pelo nosso presidente da República. E eu não posso definir com outra palavra. É uma benção para um povo tão sofrido, tão necessitado. No momento dessa pandemia, que as coisas só pioraram, a falta de alimento aqui é uma realidade. Graças a Deus e ao nosso Governo Federal, está chegando em boa hora. É importante demais porque a comunidade agradece no momento de pandemia. Com certeza, a comunidade cigana em Souza fica muito grata ao presidente da República, ao Governo Federal. Porque esse momento que passamos no Brasil e no mundo é um momento muito difícil. Por causa dessa pandemia. E sem dúvida, só temos a agradecer. Vamos pedir ao nosso governo e para a gente que nos ajude. Pelo amor da família, tenha pena de nós. Nós estamos carentes, precisamos de uma ajuda deles. E a ajuda está chegando, né? Está chegando, já chegou. Graças a Deus e graças ao presidente e ao governador. O Exército Brasileiro aqui na comunidade cigana em Souza. E nesse momento é entregue às cestas básicas. São 600 cestas básicas sendo entregues nesse momento na comunidade. Que inclusive a comunidade maior que tem no Brasil é em Souza. A comunidade Calom está sendo beneficiada nesse momento aqui com a ajuda do Governo Federal. Vou conversar com mais um dos beneficiados. O seu nome é? Nestor. Nestor, como é que você vê a chegada dessa ajuda do Governo Federal aqui na comunidade de vocês? Rapaz, é uma satisfação enorme, né? É agradecer a ajuda do Francisco Nego de Rio Vale, uma pessoa que nos vem nos ajudando, que cumpriu com a palavra dele, né? E o Governo do Estado está fazendo um trabalho maravilhoso. Até porque dentro das comunidades está fazendo um trabalho bom dentro das comunidades. Prometeu em trazer essa cestas básicas, trouxe. A doutora Sandra Treirena, através do Governo Federal, prometeu também nos ajudar nas ajudas dos terrenos. E está nos ajudando. Se Deus quiser, ela vai nos ajudar mais ainda. E claro que isso vai melhorar cada vez mais aqui a comunidade de vocês. Com certeza, com certeza, Pereira. A gente até agradece também a você por fazer esse apoio. Juntamente, Bozano, Maninho, Chico, a gente está tudo unido para melhorar a situação do povo cigano. A gente também quer agradecer o nosso presidente, que vem nos ajudando, né? Vem nos ajudando, graças a Deus. Como é que você vê essa chegada aqui do pessoal? Sou eu, Maninho. A gente tem uma satisfação, uma alegria enorme, né? Que a gente já acompanha o Governo Federal. E o que eu quero agradecer é a Cruz Vermelha, que foi quem doou. Para quem não está sabendo, através da nossa secretária Sandra Treirena, doutora Isabel. Queremos deixar nossos agradecimentos de toda a comunidade cigana aqui de Souza, que é a maior da América Latina. Eu e Maninho, o Nestor, o Sidney, o cigano Eladio, o cumpadão, o meu pai, o coronel. Nós estamos todos juntos, né? Dados as mãos. E a gente está fazendo a diferença hoje em dia nas nossas comunidades. A gente está vendo a progressão e acreditamos que esse Governo Federal vai fazer diferente do outro Governo. A gente está esperando, Pereira, a legalização das nossas terras. A gente precisa da legalização das nossas terras. Que de vez em quando a gente vê um empresário querer se levantar, querer tirar nós de onde a gente está há mais de 40 anos. Então, nós estamos unidos e a gente vamos lutar, brigar. Eu quero uma briga sadia, uma briga na justiça, uma briga do bom direito. Porque é esse bom direito que nos sustenta aqui. E esse povo de Souza que nós ama tanto e nós acreditamos que eles estão tudo a nosso favor. É a minoria que está contra, né, Maninho? Como evangélico, Pereira, assim eu, assim como o Bozano, a gente tivemos o privilégio de votar em Bolsonaro. De orar muito essa campanha de Bolsonaro. Não foi uma campanha eleita por homem. Foi o nome de Jesus que prevaleceu diante do mal. E levantou Bolsonaro como uma pessoa enviada por Deus para fazer a diferença para os mais pequenos. Recebemos muita chacota, muito empurrão, muita reclamação por causa disso, por votar em Bolsonaro, por estar disposto a lutar por uma causa diferente de sempre, que nunca tinha resolvido o problema dos ciganos. Sabemos que isso é muito pouco, mas sabemos que o governo federal vai fazer muito mais para nós. Isso é só um começo. A gente está muito contente, muito feliz, pedindo muito mais ainda ao senhor Jesus, que abençoe a vida do nosso presidente, abençoe o exército que está nos ajudando, abençoe o senhor Francisco da Rio Vale, que ele não gosta que fale o nome dele, mas a gente tem que falar, porque ele está lutando por a gente. A secretária Sandra Terena, e agradecer de coração ainda mais o nosso presidente, que pela primeira vez a comunidade cigana teve o prazer e a honra de receber representantes do governo federal, dispostos a nos ajudar a ver nossos problemas. Que você, Pereira, está vendo aí que nós vivemos abandonados, mas hoje nós temos fé no senhor Jesus, no governo federal, que vai ser o governo da diferença, de lutar pelos mais pequenos e os mais humildes. E a comunidade cigana agradece de coração, e oremos muito pelo presidente, e vamos continuar orando, que ele faça um bom governo, que ele tenha sabedoria e saúde, e que ele seja um vitorioso na vida dele, e possa nos ajudar a ser vitorioso assim, diante de tantos problemas que nós vivemos. Se tem uma coisa que nos fortalece, ainda mais hoje em dia, dentre os cigano de Sousa, é a nossa união entre os líderes. Coisa que antigamente existia uma pequena picuinha, uma pequena rixa, mas que hoje em dia com a nova mentalidade, estamos fortes e unidos, e isso só tem nos ajudado. Eu queria que você focasse aqui mesmo. Nós somos brasileiros de coração, a nossa nacionalidade é brasileira. Somos fiéis à nossa prata agradecida. Nós somos brasileiros de coração. Somos brasileiros de coração, somos filhos do Brasil, cidadãos brasileiros, esquecidos, mas que hoje estamos sendo lembrados. Esperamos pelo nosso governo federal que nós sejamos lembrados e muitos outros pobrimos com a estadia, que é a nossa maior dificuldade. Estamos lutando e em nome de Jesus vamos ser reconhecidos como filhos do Brasil. Amém. Vitória! 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 Vitória!